O governo chinês anunciou há pouco 258 mortes no país em decorrência do coronavírus. Mais de 11 mil pessoas estão infectadas pelo mundo. Nos Estados Unidos foi confirmado o sétimo caso. Nós vamos a Nova York com Heloisa Villela. Boa noite, Heloisa. Quais as medidas de emergência foram anunciadas hoje? Boa noite, Celso. Olha, a partir de domingo, todos os estrangeiros que chegarem aos Estados Unidos ficarão isolados por 14 dias e só poderão entrar no país quando ficar claro que eles não estão infectados. Para os cidadãos americanos, os que vierem da região de Wuhan terão que cumprir a quarentena automaticamente. E os que vierem de outras regiões da China serão examinados e monitorados, mas poderão entrar nos Estados Unidos. Os 195 passageiros que chegaram no começo da semana vão permanecer na base aérea de Marsh, na Califórnia, até terminar o prazo de 14 dias. O Pentágono já está procurando outros locais para abrigar mais gente para o cumprimento da quarentena em outras regiões do país, Celso. Obrigado, Heloisa. Obrigado, Heloisa.